A gente tá filmando já, tá filmando, sorria, peraí, sorria pra uma foto. Oi, eu sou o Guilherme, tem 10 anos. E hoje a gente vai fazer o que? Desafir da farinha. Com quem? Com... Com... Com a irmã. Com? Com a mamãe. E com? Com... Com o Pedro. Muito bem, levanta agora. Vamos lá, as perguntas, calma. Não é pra abraçar a cabecinha não, Miguel. Quando falar as perguntas, você tem que escolher quem você quer que abaixe a cabeça, tá bom? Ah, eu tô com o coração disparando. Eu vou abaixar, né? É, mas aí você escuta a pergunta primeiro. Meu Deus. Quem brinca mais com o Miguel? Vai abaixar a cabeça de quem? De todo mundo. Eu não brinco contigo. Não vai, calma essa. Não vai, calma essa. É? Vai. Olha o Pedro. Miguel, por favor. Vai, Miguel. Entra no meu nariz. Quem é o mais carinhoso? Dois. Só um? Escolhe só um. Meu Deus. A Manu. Ah, não. Quem resmunga mais? Eu. Beleza. Bota a cabeça na farinha aqui, Miguel. Vai, vai. Quer? Não, quem deles três resmunga mais? Pedro. Vai, e próximo? Quem é o mais chato? O Pedro. Vale. Gostei. Miguel, quem é o mais legal? Manu. Ah, sabia? Vai, abaixa o Manu aí. Abaixa o Manu. Ele também abaixou, é legal. Quem é o mais irritante? Não sei, eu. O Pedro. O mais irritante e chato, Manu. Quem é o mais irritante? O Pedro. Mais. Eu quero lavar meu rosto. Quem mais? Quem fala mais? O Rian. Com certeza. Quem fala mais? O Rian. Com certeza, eu sou o que mais ficar quieto na casa. Quem é o mais divertido? Ah, sou eu. Pedro. O Rian. Oi. E a Manu. Olha. Ah, tá. Tá, não é caralho e saiba só. Ah, o Manu nem foi. O Rian nem foi. Eu não fui, não, né? Você tá indo só uma testa. Ainda bem. Quem chora mais, Miguel? A Manu. Não. A Manu. Eu choro. Sim. Eu achei que era eu. Vai, próximo. Quem estuda mais? Quem estuda mais? Eu. Vai botar a cabeça na palheta dos três. Ah, tá. É o Pedro. Ninguém estuda aí, né? Dale. Então tá, só o Miguel. Vai, vai, vai. Quem é o mais mentiroso? O Rian. O Rian. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. Vai, trouxa. Quem é o mais grande? É eu. Você e mais quem? Todos. Todos. Então vai, abaixa aí. Vai. Com vontade. O que é isso? Ah. Tu se abaixou? Eu me abaixei. Quem é o mais enrolado? Rian. Eu? Quem é o mais enrolado? É realmente. O Pedro. Não, é o Rian. É o Rian. Não, é ele falou a pena. Ele falou a pena. É o Rian. É assim que funciona. É mais fácil para o travesseiro do negócio. Bota a farinha no travesseiro. Quem é o mais organizado? É organizado. Caralho. Eu não sou. O Pedro. Não, o Pedro não é organizado. Não sou, né? Nenhum dos três é organizado. Ah, então quer tomar? Para para pensar. Toma, para. É você. Eu, eu, eu. Quem? Não. Quem? Quem? Quem nunca acha nada? Rian. Manoel. É o Rian. É o Rian. Miguel. É o Rian. Tá bom. É o Rian. O queixo, o queixo, mãe. O queixo. Calma. Ele estava aqui no nosso amado. Já foi. Pera aí, Miguel. Pera aí, Miguel. Se a Rian. Pera aí. Ele está tirando, ele está tirando. Eu estou tirando do olho, né? Mas ele não vai enxergar. Como é que eu peço? O que é que eu fico de olho fechado? Ele está todo branco, cara. Eu sou branco. Jura? Ele vai ficar preto? Quem o Miguel ama mais? Ah, só eu. Amo, amor. Vai, vai, Miguel. Vai. Grande dia. Eu não vou abrir o olho mais. Quem é o mais mal criado? O Pedro. Grande dia. E quem é o seu primo mais velho? O Rian. Sabe. Vai, mãe. O queixo. Ele não está com o queixo sujo. Isso não é sujo. Olha isso. E eu? Parece que eu não comi isso. Olha aí o seu cabelo. Eu estou na minha anjo inteira. Ai, Dinda. Vai, vai. Um beijo. Um abraço. Muito. Compartilha esse vídeo. Dá like e se inscreve no canal. Vai, Miguel, de novo. Bota assim a cara toda, assim, ó. Fala assim, ó, Miguel. Bem assim, olha. Fecha o olho. Gente, eu quero ver quem tá. E o Gabriel? A Manu, ele falou. Para.